Bom dia! Hoje são 15 de maio de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião por ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, mais um trecho aqui em análise da Revista Veja. Sexto vídeo. Revista Veja, do dia 19 de abril de 2017. E aqui acima, existe moral sem Deus? Eis aí a pergunta, né? E estou aqui fazendo uma análise minuciosa, bem explícita, sobre aqui a resposta dos especialistas no assunto, não é isso? E todo mundo sabe que moral nada tem a ver com deuses, né? Moral nada tem a ver com deuses. Muito bem, vamos aqui ao quadro. Mais uma passagem aí da Revista. Novamente aqui, o doutor em Filosofia e doutor em Teologia, o cristão fundamentalista William Lanny Craig. Na página 92 da Revista, tudo isso aqui, página 92 da Revista, tá? Então, o William Craig aqui diz o seguinte. Animais, animais aqui, a que ele se refere, são os animais irracionais. Então, o Craig está dizendo aqui que os animais irracionais não têm deveres morais uns para com os outros. Quando um leão mata uma zebra, ele apenas mata a zebra, não há assassina. Página 92. O William Craig aqui está fazendo uma comparação do animal homem e do animal irracional, né? Ele está dizendo que o homem, o homem tem a moral com ele, né? Tem freios morais, o homem. Já os animais irracionais, não. Aí ele dá um exemplo. Um leão, por exemplo, quando um leão mata uma zebra, ele apenas mata a zebra. Não há assassina. Já o homem, é isso? Quando mata um ser humano, ele aí comete um crime, né? Ele é um assassino. A questão aqui levantada pelo Craig é de uma infantilidade que dói na vista. Um cristão aí, fundamentalista, que adora o Craig, lê isso aqui e diz, beleza, o Craig é fera. O Craig está dizendo que os animais irracionais não têm freios morais algum. Só o homem, e daí Deus existe por isso. Os cristãos aí acreditam nisso aqui. Isso aqui é uma afirmação tão infantil que dói, como disse, na vista. E vou dizer por quê. O Craig está dizendo aqui que um leão mata uma zebra. Ele apenas mata a zebra, não a assassina. Ora, isso é a coisa mais lógica do mundo. Veja bem. Primeira coisa, quando um leão mata uma zebra, ele mata a zebra. Ele não assassina a zebra. Ora, o leão é um animal carnívoro. O leão é um animal carnívoro. Ele come carne. Quando ele mata uma zebra, ele não é, obviamente, um assassino. Porque isso aqui, ele está, ele está satisfazendo uma necessidade natural dele. Como o leão é um animal carnívoro, ele precisa comer carne. Ele precisa se alimentar. O leão não é um homem. O leão, ele não vai a um frigorífico e compra carne ali. Um leão não vai a um frigorífico e vai comprar carne ali. Isso é loucura. Então, o leão, em seu meio, em seu habitat, ele mata uma zebra para poder sobreviver. Isso é sobrevivência dele. Isso é sobrevivência do leão. Ele mata a zebra. Ele não é assassino. A mesma coisa é o homem. Essa palavra aqui, assassino, ela é bem reduzida. Essa comparação aqui do Craig é simplesmente infantil, ingênua. Ora, se o homem também, o homem, mata uma zebra, o homem não é assassino. Ele mata a zebra. Para que o homem seja assassino, é preciso que o homem mate outro homem. Para que ele cometa um homicídio. O homem só será assassino se ele cometer um homicídio. Homem matando o homem. Se um homem mata um gato, ele mata o gato também. Igualmente aqui, ao leão. Só que ele não é também o homem, não é um assassino, como o leão não é. Veja aqui que exemplo terrível dado pelo Craig, né? O leão, ele mata a zebra e não é assassino. O homem também, ele mata uma zebra e não é assassino. O homem só é assassino se matar outro homem, se cometer um homicídio. O Craig, na cabeça dele, ele bota aqui o homem, o animal racional homem, isso aí, macho e fêmea, ele coloca o homem como um animal por excelência no planeta Terra. E não é, é outra idiotice aqui do Craig. Eu, Eustáquio, sou um ser humano. Eu não sou melhor que o cachorro aqui que eu crio. Eu não sou melhor que os macacos, chimpanzés. Eu, homem, não sou melhor que um jumento. Não sou. Não existe essa de um homem ser uma coisa maravilhosa e os animais irracionais, não. Isso é ignorância. Qualquer biólogo sabe disso. A importância dos animais irracionais na Terra é a mesma do homem. Não somos superiores aos outros animais. Somos simplesmente animais. Animais racionais, homem e os animais irracionais. Não há superioridade alguma do homem. Isso aí é erro que está aí nos livros sagrados. A Bíblia é um exemplo. Coloca ali o antropocentrismo, o homem no centro. E não é. Isso é ignorância tremenda. Então, o Craig aqui está dizendo que os animais irracionais não apresentam moralidade alguma. Não há essa questão de moral lá no mundo deles. Já no mundo dos homens, sim. E daí Deus existe por isso. Que loucura. Que loucura. E trago aqui, na própria revista, só um exemplo. Franz De Waal. Franz De Waal é um doutor. Ele é primatólogo holandês. Diz a revista que ele é aí o mais conceituado do mundo, não é? Não conheço. Pois bem. Pois esse Franz De Waal, que trabalha com animais irracionais, ele mesmo aqui nas pesquisas dele, também encontrou ali traços de moral no meio dos animais irracionais. Entendeu? O Franz De Waal está dizendo aqui que a moralidade existe em muitas espécies de animais irracionais. Entendeu aí? A inocência do Craig. Pois bem. Vamos ler aqui na página 92 da revista. O Franz De Waal, veja bem. Ele é especialista no estudo de animais irracionais. É? Especialista. Ele é primatólogo holandês. Pois bem. Ele diz aí que, ó. Veja o que ele diz. Na raiz da moralidade, Há características que, inegavelmente, compartilhamos com outras espécies. Veja aí. Ele está dizendo que, em se tratando de moralidade, de moralidade, o homem compartilha essa moralidade com outras espécies. Ou seja, com outros animais irracionais. Como a tendência ao carinho, ao seguimento de regras e o senso de justiça. Que também aqui ele encontra em certos animais irracionais. Viu aí? E ele continua, o Franz De Waal. Os macacos, os macacos sentem que precisam tomar atitudes que ajudem a reconstruir uma relação danificada por um conflito. Veja aqui, macacos, chimpanzés aí. Objeto de estudo do cientista Franz De Waal. Macacos, chimpanzés que apresentam moralidade ali. Normas de carinho, de afeto. Só que eles não exprimem verbalmente como o homem faz. Mas, existem diferenças, óbvio, entre animais irracionais e animal racional, o homem. Muito bem. E aqui, o jornalista da revista Veja, em relação às afirmações do Franz De Waal, diz também assim. Veja o que ele diz, o jornalista. Veja aí, óbvio, o que o Craig não consegue ver. Não só os representantes da categoria dos grandes mamíferos demonstram atitudes morais. Uma pesquisa, veja aqui, uma pesquisa da Universidade Emory, isso aqui é pronúncia portuguesa, da Universidade Emory, nos Estados Unidos da América do Norte, revelou como os arganazes do campo, que são roedores americanos, se consolam quando estão estressados. Fecha aspas. Veja aqui, essa observação do jornalista da revista Veja. Ele está dizendo aqui, que foi feita uma pesquisa, e mais do que uma pesquisa, foi feita, foi feito um estudo científico sobre aqui, esses roedores norte-americanos, chamados de arganazes do campo. Então, veja bem, o cientista pegou aqui dois arganazes e injetou em um deles apenas, injetou em um deles apenas, ali, choques leves, para deixar aquele animal estressado. Muito bem. Então, veja aí, dois arganazes, um ali, normal, o outro, com choques ali, leves, injetados neles. E o que foi que o cientista fez? Ele pegou aqueles dois animais e colocou junto a outros animais da mesma espécie. Muito bem. E qual foi a reação? Aquele animal estressado, que recebeu choques leves, aquele animal, ali, somente ele recebeu carinho dos outros animais. Ou seja, os outros animais perceberam que aquele ali estava estressado, precisando de consolo. E todos os animais ali foram consolá-lo. E nenhum animal se aproximou do arganazes ali, aquele que não havia levado choque. Então, você vê aí a demonstração de carinho, de afeto, mesmo no mundo irracional. Gente, não adianta tentar defender crença religiosa, é dar murros em ponta de faca. Agora, não adianta tentar defender ilusão, superstição. A pessoa vai cair no ridículo. Veja bem a comparação infantil aqui do Craig. Dizendo que a moralidade não existe no mundo dos animais irracionais, mas existe no mundo do homem. Daí, Deus existe. Isso é loucura. Isso é loucura. O que o Craig deveria dizer aqui, pior ainda, é que já que ele bota tudo aqui sob a criação do Deus dele, Deus judaico-cristão, aqui é o absurdo. Veja o Deus judaico-cristão do Craig colocando animais irracionais para uns matarem outros. O leão matar uma pobre zebrinha. É triste um quadro desse, como eu vejo aqui. A gente vê ali, eu gosto muito de assistir a vida animal aí na televisão, programas em canais fechados, a vida animal. Eu gosto ali de assistir. Você vê a pobre zebrinha, coitada, sendo ali devorada pelo leão. Isso é terrível. É triste um quadro desse. Pois o Craig aqui, no mundo, na cabeça dele, foi o Deus dele, judaico-cristão, que quis assim, que o leão comesse a zebra, coitado. Eu faria o diferente? Se eu fosse um poderoso, eu faria o diferente? Nenhum animal iria comer o outro. Todo mundo iria comer. Aí iria, todos os animais seriam herbívoros, comer folhas. E nenhum animal atacaria o outro para se alimentar. Seria o ideal. Mas não. O mundo animal é terrível. E não foi um Deus ou deuses superiores que criou essa loucura? Ou que criaram essa loucura? Colocando animais para devorarem outros animais? Um mundo de sofrimento, de dor, que dá pena quando a gente vê isso, né? Portanto, aí, mais um vídeo, o sexto. Vamos para o sétimo vídeo, né? Agora com o ateu Sam Erris. Que dá mesmo uma matéria aí da revista. E aí o bicho vai pegar. Muito obrigado. Obrigado.